Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês galera? Mais um tutorial, mais uma videoaula de como eu vou estar ensinando vocês a como divulgar em um próprio canal de vocês pelo próprio YouTube galera Primeiro vocês tem que estarem logados no próprio canal de vocês do próprio YouTube galera E vocês vão digitar divulgando o canal ao vivo galera Aí vocês vão entrar nessa live galera, pra divulgarem seu canal, pra ganharem seus próprios inscritos pro seu canal Tá bom galera? Pra quem tá chegando no meu canal Agora galera, pra quem é novo no canal galera, não se esqueça de deixar o like galera Se inscreva no canal e pra quem gostou do vídeo aí galera Obrigado todo mundo, valeu, fui!